Há pouco mais de 30 anos atrás, a sociedade brasileira vivia o pior momento econômico de sua história. Não, hoje não é o nosso pior momento. O nosso dinheiro desvalorizava agressivamente, mais ou menos como um Dudu Luquezzi devora um prato de macarrão ou lipa e paíga o seu próprio hambúrguer. Com os carros, não havia muita diferença. Era comum as pessoas que tivessem um pouco mais de dinheiro, comprar cartas de crédito seguidas, para que a hora que elas fossem contempladas, elas vendessem esses automóveis mais caros do que elas tinham pago. Era o conhecido ágil dos anos 80. Nas próprias concessionárias isso acontecia. Era extremamente comum nessa época, filas nos pós de gasolina, porque a meia-noite ia virar o preço e ia aumentar e as pessoas gostariam de economizar alguns centavos do salário que já seria desvalorizado depois de alguns dias. Você mais novo, provavelmente não lembra disso, mas talvez a sua mãe te levasse, ou seu pai te levasse para fazer as compras, que era exatamente quando caiu o salário do mês, as pessoas iam até o supermercado e faziam a compra do mês inteiro. Por quê? No final do mês, aquele dinheiro não valia mais nada e eles não iam conseguir comprar nem um saco de arroz com aquilo. Claro, esse perfil ao longo dos tempos de comprar sempre o máximo que se podia, o máximo que o dinheiro dava, de uma vez só, foi mudando. Afinal, esses tempos acabaram, o nosso dinheiro hoje já é uma coisa extremamente estável, desde a década de 90. Mas a pergunta que fica é, será que com os carros isso também aconteceu? Essa mudança aconteceu? Claro, o carro, para o brasileiro, ele não é só um meio de transporte, ele passa a ser também um estandarte da sua ascensão social e econômica. Então, não raro existem pessoas que gastam muito dinheiro num carro, porque ele vai aparecer na rua, mas não na própria casa ou no próprio apartamento onde eles moram. Enfim, nesse momento você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver tudo isso que eu acabei de falar com o Audi RS3 que custa R$ 290 mil. E eu te digo, tem tudo a ver. Primeiro, antes de responder isso, a gente vai falar do carro. Por ser um hatch de quatro lugares, um bom porta-malas, claro, para o tamanho dele, ele tem um tamanho bom, você acha fácil de estacionar, ele tem uma boa altura do solo, apesar de ser baixo, claro, não se compara a carros comuns que a gente está acostumado. Ele agrada, ele agrada, ele é firme, mas agrada, não incomoda. O RS3 é uma versão esportiva do seu irmão mais simples, se é que a gente pode dizer isso, o A3. Eles compartilham a mesma plataforma, que é a plataforma EQB, que também é usada no Golf, na Tiguan, enfim, em alguns carros da linha Audi e Volkswagen. Além dessa semelhança, eles têm em comum o mesmo câmbio, que é o S-Tronic, de sete marchas, dupla embreagem, um dos melhores câmbios que o mercado já viu, mas toda a semelhança acaba por aí. Ele tem spoilers diferentes, para-choques diferentes, roda-aro 19, que é linda, é completamente diferente, os freios são diferentes, ele tem a tração 4, que é legendária na marca, ele tem bancos diferentes, ele tem um acabamento, um acabamentozinho onde fica aquela flat hose que eu acho horrível no A3, ele tem um acabamento de fibra de carbono, que é bem mais bonito, em preto, legal, bonito, enfim, mas o que é principal dele, a diferença principal dele fica no motor. Ele tem 367 cavalos, motor 2.5, 5 cilindros, 47 quilos de torque e ele faz isso aqui, ó, é demais. É demais. Ele faz de 0 a 100 em 4,3 segundos, com máxima de 250 km por hora. Ok, é difícil de visualizar isso através de uma câmera, através de mim falando, enfim, você deve estar perguntando também, tá, bacana, é um número rápido, é um número baixo, como é que isso funciona? Se você não quer gastar uma exorbitância que eu digo 600 mil, 700 mil em carros que tem uma performance muito parecida com esse, como por exemplo 911 Carrera S, o Aston Martin Vanquish, Corvette C7, o carro é um super esportivo. Nessa hora você deve estar se perguntando, pô, mas por que eu falei tudo aquilo no começo? Uma simples questão, nós continuamos comprando carro como se fizéssemos a compra do mês. Ok, nós precisamos gastar o máximo de dinheiro no maior carro possível, no carro mais potente possível, isso tá certo? Não. Eu digo uma coisa com toda a sinceridade, se você hoje for comprar um carro super esportivo de mais de 290 mil reais, você tá errado.